Não me digam quem são, eu vou te ser. Você é o mestre. Sim, eu sou, sim, sou eu. E você é o bem-gozo. Sim, sou eu. E você é o chodeca. Como adivinhou? E você? É o atchim. O sim. E você deve ser? O feliz sou eu. E ele é o Dunga, não fala nada. Não pode falar? Ele não sabe, nunca aprendeu. Que pena. Oh, você deve ser o zangaldo. É isso. Nós sabemos quem sou. E ela quem é? E o que faz aqui? Sim, quem sou eu? E o que faço aqui? Eu quero dizer, quem é você, meu bem? Oh, desculpe-me, sou Branca de Neve. Branca de Neve? Minha princesa. Sim. Ora, bem, 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 minha lindeza, minha princesa, somos, somos muito honrados, somos... Bem malucos. Bem malucos. Não, não, não somos, somos caducos. Não, 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 bem, bem, o que é que eu estava dizendo? Nada, só falando e babando, tá com ela um bobo. Quem, 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 quem está univando, tá com ela um lobo, digo, babando, tá com ela um bobo. Ah, cala essa boca e mande-a embora. Não me mandem embora, senão ela vai me matar. Vai me matar? Ela é quem? Sim, quem? Minha madrasta, a rainha. A rainha? É perigosa. Ela é uma feiticeira. Eu estou adiçando. Se a rainha descobrir, ela virá voando para cá e se vingará de todos nós. Ela não sabe onde estou? Não sabe, hã? Ela sabe de tudo. Ela faz bruxarias. Pode até se tornar invisível. Ela pode estar aqui agora. Ela nunca me encontrará aqui. Se me deixarem ficar, eu tomo conta de tudo. Eu lavo, varro, costuro, cozinho. Cozinha? E sabe fazer maçã direita? É, maçã e torta. Torta de maçã? É, torta de maçã. Sei fazer boas tortas e bons pudins. Bons pudins? Viva! Então fica!